Hoje não está assim, o diário de borda de hoje é esse. O que não sabe, hoje é o dia internacional do skate, é internacional! É uma beleza, o dia do skate é isso aí. É isso aí galera, tem que dar umas remadas bem curtinhas, vamos participar da passeata. Dá umas remadas bem curtinhas assim, que aí você evita de frear o skate de trás, tá ligado? Então dá uma remadinha assim, uma remadinha bem suave, entendeu? E aí galera, estamos aí no Skate Day, dia de muito skate, muito style essa celebração aí, mano. Mano, é muito skate, muito style, skate é foda, mano. Sem palavras. Obrigado Deus, esse presente aqui, salvar vidas, tá ligado? É nóis irmão. É skate, mano, é skate, é esporte, é vida pessoal, é nóis. E aí ó, o Chitão quase chorou, emocionado. E aí ó, o Chitão quase chorou, emocionado. É isso que nós gostamos, uma bagunça organizada, tudo bagunçado. Ô mestre de cerimônia. Mas é ok, né? E aí, é feio que você saiu. Abre aí! Vai, sai na rua! O que é isso? Vai, 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 vai. Mano, vai passar o trem de pimenta pra todo lado daqui a pouco. GOLA! GOLA! Uuuuh! Baixa não! Que trocar ideia! GOLA! Bateu né? Bateu né? GOLA! 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 E ae! Salve! GOLA! 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 É galera, agora a gente vai continuar a passeata. Foi da hora ali na escadinha. Nós conseguimos manobrar um pouquinho. Ficou. Colou uma manobrinha, tem uma senhora assustada aqui ó! A senhora ficou um choque. Olha a cara dele! Tem umas moças aqui meio assustadas. Não precisa ficar com medo. GOLA! É isso ai! É isso ai! Vá imprensa! Vá imprensa! Tem uma senhora que não sabe o que tá acontecendo. E aí você não tropeça, não esqueça de ninguém. E aí você não tropeça. E aí você não tropeça.